Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Tamo chegando por aqui, como é que tá tudo por aí? Tudo belezinha? Vamos nessa então, ó. No vídeo de hoje, vamos fazer uma batalha das mais bravas da estrada, comparando o Volvo FH540 e Scania R540. Quem será que leva essa, hein? Já vai deixando aí a sua opinião nos comentários. O que você acha que vai rolar? Quem será que vai vencer? Mas antes, gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, assim como nós, que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e a gente conta com a sua parceria. Beleza? Demorou então, agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. Se nós formos analisar as principais montadoras de caminhões que já passaram aqui no Brasil, não existem dúvidas de que a Scania e a Volvo vão estar no topo dessa lista, juntas. As marcas já presentearam nossas estradas com verdadeiros clássicos, como Scania 113, Volvo N10, Scania R143 e muitos, muitos outros modelos. E mesmo com um legado tão grandioso, as marcas ainda não estão nem perto de parar de escrever sua história, ainda lançando vários caminhões excelentes, que sem sombra de dúvidas, também vão ser lembrados por muitos anos, claro. E com isso, no vídeo de hoje, vamos comparar dois dos caminhões mais interessantes de nossas estradas e entender qual deles é o melhor. O Volvo FH540, que chegou em nosso Brasil no ano de 2013 e há anos já é líder absoluto de mercado. E o Scania R540, que chegou por aqui no ano de 2018. E a título de curiosidade, quando esse modelo chegou por aqui, foi literalmente uma novidade mundial, pois só chegaria na Europa no ano de 2019. Bem interessante, né? Mas bom, vamos começar nossa comparação falando sobre os motores dos caminhões. No caso, o Volvo foi equipado com motor DC13, de 13 litros, com a capacidade de gerar 540 cv entre 1450 e 1900 rpm e 265 mkgf entre 1050 e 1450 rpm. O motor vem junto à transmissão automatizada iShift de 12 marchas. Enquanto o Scania vem equipado com motor de 13 litros, a capacidade de gerar 540 cv com torque de 275 kgfm. O motor também oferece uma redução de até 20% no consumo de diesel, resultado da combinação entre o motor Euro 5 com sistema de injeção de alta pressão. E com isso tudo, qual desses é o melhor, hein? Bom, antes de oferecermos uma resposta, é preciso destacar que ambos os motores são simplesmente excelentes. Mas, por conta da pouca potência de torque que o Scania tem a mais, e também por ser um motor mais novo, vamos dar a vantagem para o Scania. Analisando a capacidade de carga dos caminhões, vamos acabar precisando empatar, pois ambos os modelos contam com um CMT de 78 toneladas. Comparando as cabines dos caminhões, as cabines Scania são conhecidas por seu design robusto e angular. Tem uma aparência distintiva com sua grade frontal característica. O design tende a ser mais tradicional e voltado para a funcionalidade. Elas oferecem um bom espaço interno, com amplo espaço para o motorista e o passageiro. Dependendo da configuração da cabine escolhida, pode haver espaço para uma cama e armazenamento adicional. Elas são confortáveis, mas o foco pode ser mais voltado para a durabilidade e a funcionalidade. Os assentos e controles são projetados para longas jornadas, mas podem variar em termos de comodidade, dependendo da configuração. Já a do Volvo tem um design mais moderno e aerodinâmico, com linhas fluídas e uma frente mais curva. O design é frequentemente elogiado por sua estética contemporânea. Elas também são conhecidas por seu espaço interior generoso. A Volvo é conhecida por priorizar o conforto do motorista, então as cabines costumam ter mais espaço e uma sensação mais ampla. Mas o principal diferencial entre os dois caminhões é justamente o conforto, pois a cabine do Volvo FH540 é bem mais confortável, ou seja, ponto para o Volvo. Falando abertamente sobre os caminhões, vamos começar falando sobre o Volvo FH540, que pode receber as opções de entre-eixos de 3.000 mm, 3.200 mm e 3.600 mm, ampliando as opções de implementos que o caminhão pode receber. Ele vem equipado com o IC, um sistema que analisa o percurso previsto para a rota do caminhão. Quando o veículo retorna ao mesmo destino, o sistema reconhece o trajeto e, assim, auxilia automaticamente na seleção da melhor marcha, resultando em uma redução no consumo de combustível. Quando o veículo retorna ao mesmo destino, o sistema reconhece o trajeto e, assim, auxilia automaticamente na seleção da melhor marcha, resultando em uma redução no consumo de combustível. Bacana, né? Uma grande vantagem é que essa análise é armazenada na nuvem, permitindo o compartilhamento dessas informações com outros caminhões da frota FH. Outro sistema inteligente notável é o Driver Coaching, uma solução de telemática da Volvo que avalia o desempenho do motorista durante a viagem. Este instrutor virtual analisa fatores como aceleração, frenagem e a utilização das marchas, entre outros. Ao término da viagem, o motorista recebe uma pontuação de 0 a 100, que é exibida no painel do veículo. Os dados estão disponíveis para o gestor da frota ou transportadora por meio do sistema de gestão de frota Volvo Dynafleet. Falando agora sobre o Scania R540, o caminhão vem com um sistema de injeção Common Rail. Isso permite um controle preciso da injeção de combustível, melhorando a eficiência e reduzindo as emissões, e também com transmissão automatizada Scania Opticruise. Essa transmissão oferece trocas de marchas suaves e eficientes, ajudando a manter o desempenho e a economia de combustível. São equipados com um sistema de freio Retarder. Esse sistema auxilia na frenagem do veículo, ajudando a economizar os freios convencionais e aumentando a segurança nas descidas íngremes. Mas é isso aí. Com tudo isso, qual desses será o melhor, hein? Bom, antes de darmos a nossa resposta, é preciso lembrar que ambos os caminhões são simplesmente excelentes, né gente? Bom, mas ainda precisamos dar a vantagem para o Volvo FH540. Afinal, ninguém é líder de mercado por tanto tempo à toa, né? Claro que não. Mas lembrando, claro, que essa é apenas uma opinião. E a gente gostaria muito de saber de você o que você acha. Qual é a sua opinião, que é muito importante para a gente. O Scania R540 é melhor que o Volvo FH540? Deixa a sua opinião aí nos comentários para a gente saber. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ficou até aqui, peço para que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho. E foi isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho